Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal mano E hoje mais um vídeo top mano Eu tava dando uma pesquisada aqui né mano Eu acompanho bastante alguns canais gringos E o que que acontece mano? Eu tava dando uma olhada lá pra ver o que... Por exemplo, o que os jogadores né mano Que vai passar a ser bola preta Tá ligado mano? Então eu tava dando uma olhada aí E tipo... Eu gostei mano Eles me falaram alguns jogadores lá Que vão virar bola preta aí Praticamente vão virar bola preta né mano E tá merecendo né cara Sem dúvidas algumas tá merecendo Então mano Então eu peço pra você meu amigo Já deixar seu like aí no vídeo Você se inscrever no canal também né E vamos bater a meta aí De 4 mil inscritos mano Pra nós torrar um GPzão aí Da hora, beleza? Então vamos começar aqui Pra um lateral esquerdo Espetacular né cara Que é o Jordi Alba Hoje no nível 30 no Gold Ele ocupa o overall de 84 E... Ele vai ocupar um overall de 85 No nível 30 mano Sendo black Então merecidamente aí O Jordi Alba Vai virar bola preta também O nosso próximo jogador aqui né mano Campeão aí Da Copa do Mundo É o Untiti mano Hoje ele Pega um overall de 84 né Sendo bola ouro No nível 30 né E... Ele vai passar a ser bola preta E pegar um overall 87 mano Vai tá pegando aí 87 Cara o Casimiro aí mano Eu acredito que ele vai virar bola preta Pegando aí um overall de 87 A 86 Isso aí é uma teoria minha mano É... Porque ele já Tinha promessa né De ele virar bola preta já antes E eu acredito que ele vai virar bola preta Que também vamos A gente tá falando do... Do melhor né mano Do melhor volante do mundo aí Então eu acredito que ele vai ser bola preta Pegando um overall de 86 A 87 também Agora... O próximo aqui né É o Varane mano Varane aí Zagueiraço Do Real Madrid E campeão do mundo aí Com a França né cara E... Hoje ele ocupa um overall Nível 30 mano De 83 Ele é bola ouro E... Vai passar a pegar 85 Sendo bola preta mano Eu achava que ele merecia Mais over né mano Nível 30 Sendo bola preta Que ele joga muito Esse Varane Mas é isso daí mesmo Que ele vai tá pegando O próximo aqui É outro zagueirão mano Van Dijk É... Eu acho que é assim mesmo Que se pronuncia o nome dele Hoje ele ocupa Overall 83 Nível 30 né mano Bola ouro E vai passar a pegar 86 mano Sendo bola preta Ele vai passar a pegar 86 E... Zagueiraço mano Zagueiraço também tá merecendo hein Outro jogador foda mano Garoto revelação da copa Campeão do mundo Tá jogando muito É o menino Embapê mano 19 anos apenas aí É... Hoje ele pega um over de 82 né Bola ouro E vai passar a pegar A 85 A 87 mano Eles não sabem ainda É... O over exato Que ele vai pegar Mas tá em dúvida De 85 86 E 87 Vai pegar um desses over aí No nível 30 Quando virar black Esse daqui não deve falar nada né mano Tá jogando muito O mané E cara Ele merece mesmo Ser bola preta Hoje ele ocupa aí O over de 84 né mano É... No nível 30 Bola gold E vai passar a pegar É... Um over de 86 mano Quando virar black aí No nível 30 cara Merecido Merecido demais Muito merecido Também tá jogando muito O Otamand E cara São só esses mesmo São só esses Jogadores aí Que vão subir aí Pra black né mano Que eu vi lá nas Nas teorias lá né Desses canais gringos Que... Que atualização Alguns jogadores Que viraram bola preta né Do pé de 2017 Pro 2018 Eles acertaram cara Então eu resolvi Trazer esse vídeo aqui Pra vocês Que... Também eu acho que Todos esses jogadores aí Que a gente falou Vai virar preta mano E tem outros também Que eu acho que vai virar preta Por exemplo Eu tenho ele né O goleirão lá Da Dinamarca O Schmeichel Pega muito mano Tá pegando muito E outra cara No jogo também pega muito É... É incrível as habilidades dele lá De reflexo Essas coisas lá É incrível mano Incrível mesmo Pra mim É... Aquelas habilidades lá Pra mim é de um jogador Bola preta mesmo Que é... Impossível mano Ver um bola ouro Daquele jeito É... Possível que ele é bola ouro né mano Mas... Eu acho que... Entre ele Entre outros Cara aí Vai virar bola preta Eu acredito Por exemplo O Paulinho também Eu acho que ele vai virar bola preta Tem o Firmino Que pode sim Virar bola preta Então tem esses jogadores aí Que... Na minha opinião Vai... Virar bola preta mano E outro... Vários outros jogadores Que vai subir de overall aí Que já é bola preta né Como o Salah né mano Discutível aí Não aumentar o... Não aumentar o... O over do Salah Então... Essas são as informações Que eu trago aí pra vocês Rapaziada Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like mano Deixe seu like no vídeo aí Que é muito importante Pra tá fortalecendo o canal E... Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Ative o sininho da notificação Pra ficar por dentro De todos os vídeos aqui De PES 2018 Mobile E do PES 2019 também né mano Se tiver informações aí Eu vou tá trazendo aí Pra vocês também E... Também pra gente tá batendo A meta lá De 4 mil inscritos mano Cada dia que se passa Tá mais perto ainda Então se inscreva aí Pra ficar mais ainda E a gente tá batendo Essa meta aí Pra gente fazer um especial Torrando muito, muito GP Quase um milhão mano Beleza? Então rapaziada Esse foi o vídeo Vou ficando por aqui E fui! Tchau! 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 Tchau!